Olá pessoal tudo bem? Demorei um pouquinho mas o vídeo já tá lá aguardando vocês e o projeto deste vídeo é garimpo verso folhas verde isso mesmo folha natural que eu fiz uma pintura nessas folhas e fiz um quadro deixei um pouquinho aí para vocês verem mais ou menos como eu fiz agora se bater uma curiosidade tem passo a passo de como foi feito esse quadro aqui no canal aguardo vocês não deixe dar o like de vocês e se inscreva no canal beijo